Música Organizado pelo Departamento de Enfermagem do Hospital de Clínicas da Unicamp, em conjunto com todos os órgãos da área de saúde da Universidade, foi realizado em 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde, o evento Depressão. Vamos falar sobre isso? O Dia Mundial da Saúde é comemorado no dia 7 de abril, então nós temos esse ano, indicado pela OMS, o tema Depressão, Vamos Conversar. É um tema que é muito pouco falado, mas nós temos um número crescente de profissionais com essas doenças psiquiátricas. E muitas vezes são pessoas que se isolam, que não buscam ajuda, e quando se fala, vamos, indica um psiquiatra, a pessoa tem uma reação, porque é por achar que psiquiatra só quem busca são pessoas que têm problemas, né, que estão doentes ou estão loucos. Então, precisamos quebrar esses tabus, precisamos colocar isso na pauta da nossa conversa no dia a dia. E esse olhar para o funcionário, que nós temos que ter, principalmente, que são, aqui no HC, o maior número de afastamentos que nós temos dos profissionais, hoje são por problemas psiquiátricos, né, e que às vezes a gente não consegue perceber as pessoas do nosso lado que estão com esse problema. A depressão no ambiente de trabalho é algo muito comum na nossa realidade, principalmente em trabalhadores da área de saúde, docentes e enfermeiros que trabalham em unidades de emergência. Os pontos importantes para a gente prevenir a depressão são falar sobre isso, que é a proposta da campanha da OMS, falar sobre isso na família, com os amigos, no ambiente de trabalho, poder trocar informações novas e reais sobre essa doença e sobre os seus sinais e sintomas e como ela acomete os trabalhadores. Em alguns casos, tratada de forma, por meio de psicoterapia ou psicofármacos, porque, na pior das hipóteses, ela pode levar ao suicídio. No mundo, o suicídio está caindo, tanto em termos absolutos como em termos de taxas. Em 12 anos, que são os últimos dados que nós temos, o suicídio reduziu em um quarto no mundo, o que em termos de saúde pública é algo muito importante. Essa redução, em termos globais, tem a ver com uma série de estratégias de prevenção de suicídio que já estão muito claras e norteadas, que estão sendo aplicadas. Uma delas é a detecção precoce e atuação rápida em situações de depressão. E o Brasil, como em outras situações, está na contramão do mundo. Enquanto o mundo do suicídio está caindo, aqui está aumentando. Dentro dessas estratégias norteadas, uma delas é capacitar profissionais de saúde a detectar depressão precocemente. Aí, desde o médico de saúde da família, a enfermeira que está na atenção básica, em hospitais gerais, todas as pessoas que estão na linha de frente de lidar com situações onde pode ser detectada uma depressão, deveriam receber uma capacitação para reconhecer isso precocemente, ter alguma clareza disso com mais precocidade do que a população em geral e encaminhar para a ajuda. O evento foi fundamental para despertar na comunidade universitária a necessidade de se conversar naturalmente sobre a depressão e mostrar os caminhos adequados para a prevenção e o tratamento. A universidade é uma pequena cidade, como fosse uma pequena cidade assim nos moldes de Elias Fausto. E é uma comunidade que convive diariamente, a longas horas e ao longo dos anos também, a longas décadas, no caso dos funcionários. Com isso, logicamente, que os problemas vão aparecendo ao longo da vida e ao longo do dia de trabalho e de estudo. Dentro do SECOM, que é o serviço que cuida da saúde dessa pequena comunidade, nós temos o Ambulatório de Saúde Mental, voltado para atendimento desses problemas psicológicos e psiquiátricos. Muitas vezes, a pessoa que tem sintomas psicológicos ou psiquiátricos, por vergonha, por preconceito, não procura o serviço. E aí, deixa de ter o diagnóstico e aí as coisas podem acontecer com complicações graves. Então, a comunidade universitária tem como referência de serviço para a busca de diagnóstico o SECOM. Então, nós estamos lá. É importante se afastar do preconceito e buscar a solução. O programa de acolhimento e reinserção ao trabalho, ele é desenvolvido na Diretoria de Saúde Ocupacional, da DGRH, justamente como um complemento ao trabalho que já vem sendo feito pelo SECOM dentro do enfoque assistencial. O nosso enfoque é justamente atuar no retorno da pessoa afastada pelo adoecimento, no caso, como a gente está falando hoje, do tema da depressão, dos transtornos mentais em geral e da depressão especificamente. É importante a gente ressaltar que a depressão é um dos tipos de doenças que mais afastam no Brasil, e a universidade não foge disso. E, normalmente, os afastamentos tendem a ser mais prolongados do que os das demais doenças. Então, o retorno ao trabalho dessa pessoa tem que ser bastante cuidado do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de criar as condições necessárias para essa pessoa retomar a sua atividade, às vezes ainda com algum resíduo, alguma dificuldade nesse retorno, para que isso se dê de maneira plena e que exista sucesso nesse retorno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho